E em dezembro de 2000, meu pai e meu tio, que eram sócios do Fares Brito, juntamente com a minha avó, resolveram se separar. Foi aí que foi criado o Aritzá, com as unidades da Duque de Caxias e da Washington Soares. E meu pai disse que queria que você viesse trabalhar comigo. Então eu já tinha trabalhado na M&M, na René Chiang e para mim foi música para os meus ouvidos. Então isso era começo de 2001 e eu fiquei muito feliz, muito animado para trabalhar lá e fiquei lá de 2001 a 2005, numa fase muito difícil, porque a gente tinha perdido a marca, uma marca Fares Brito, uma marca fortíssima. Saímos uma escola muito menor, em quantidade de alunos. Quantas sedes tinha o Fares Brito naquela época? O Fares Brito tinha quatro sedes. Perto lá da mamãe, que é a de Lombravesa? A de Lombravesa, Dom Luiz, Senador Moveu, Barão do Rio Branco, Duque de Caxias e Washington Soares. Mas a gente saiu com uma quantidade de alunos muito inferior, a gente saiu com 40% do negócio. E foi muito difícil, foi muito difícil, porque acho que... Primeiro, eu acho que nunca tinha acontecido isso. Então a gente lança uma marca nova, uma escola nova e eu sentia muito descrédito da sociedade. Sabe? Meu pai sentia muito isso. A gente viveu isso junto, eu tinha 21 anos, né? E a gente sentia que as pessoas, muita gente, dizia que não ia vingar.